E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal eu vou fazer Long Tube Ride Hum, me gusta Pessoal, vamos lá então Pô, eu sempre me esqueço o nome de quem faz essas sequências aqui Que ele sempre coloca TBL Vocês podem ver que quando tem TBL É tipo uma tag que ele usa Já pra identificar as corridas dele Firmeias então pessoal Fiquem torcendo pela minha vitória Porque hoje eu preciso vencer Pessoal, eu preciso vencer Olha só o pessoal correndo ali Eita, nós O pessoal já massa entrou aquele pedestre ali Nossa, eu também já massa entrei um Esse é o tal do Jag Opa, opa, opa Desviei ele, vamos desviei ele Olha o Jean Fica pra trás aí Jeanzinho Bibi Vamos lá velho Tô na sétima posição Tem 14 pessoas Putz, não tá mal do fantasma Corre Berg Corre que não tá mal do fantasma Mas eu tô dizendo tornão E Long Tube O tubo né velho É o seguinte Eu acho que vocês se lembram que eu já fiz uma corrida lá no mar É com aquele Aquele ride de caminhão Né velho Aquela plataforma branca na verdade Nossa, como que ele me matou ali? Então, aquela plataforma branca E Hoje vai ser Mais ou menos um ride assim Só que Mega gigantesco Bitch Mega gigante Vamos chegar lá Eita Parecia que tinha uma bomba ali velho Eita nóis Só que me lembrei que não tá mal do GTA Ainda bem né velho Olha as bombas aqui ó Madre mia Agora aqui eu vou fazer o primeiro jumpzinho pessoal Primeiro jumpzinho eu já vou fazer aqui ó Morou? Olha o tubinho Olha o tubinho Olha o tubinho Passa de first Passa de first Passa de first Passa de first Nossa senhora Passa de first Segura Lipão Nossa Hoje eu tô muito invocado Pessoal Vamos que vamos Eita nóis Quantas voltas? Duas voltas Nice Nossa Vai pegando minha acrobacia pessoal Caramba Que louco Que louco Que louco Gostei do tubinho Porque é muito profissional Eu já falei Esses dias que eu fiz uma corrida dele Que Às vezes é um pouco Nossa Tem a volta Aí é tenso né Nossa Tem a volta Pessoal Eu não sabia que tinha a volta Mãinha Eu me ferrei pessoal Nossa Sério que tem a volta Nossa Não Tá me zoando Tá me zoando Que a gente precisa voltar Tá me zoando Não Não Eu vou dar Rede kit Não pessoal Não 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 É impossível Não O que que eu fui fazer? Eu não sabia Eu não sabia Que a gente precisava voltar Tá pessoal Eu estou ferrado Estou muito ferrado Quando precisa colocar Modo fantasma Eu não coloco Ai Não 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 Meu Deus do céu Eu ia passar Eu ia passar E ele me ludibriou Mas calma Que eu acho que tem como Como dar um dibriu Pessoal Eu acho que tem como dar um dibriu Será que tem como dar aquele Aquele dibriu Bolaldo Vamos fazer o seguinte Eu vou Vou tentar dar a volta Pessoal Que porra Quase eu consegui passar Eita Nós Ah não tem como passar Pessoal Eita Nós Não tem como passar Não Aqui a gente Tem que ir Rapidão Pra conseguir passar Tem que ir Rapidão Pessoal Olha isso Tá ligado? Muito speed Confiante Eu tô confiante Tô confiante Pessoal Que é agora Que eu vou conseguir passar Tô confiante Segura Ali Pão Controla Meu Deus Até mandei a acrobacia Porque eu tô muito Like a ninja Galera Vamos que vamos Nossa senhora Velho Fui no tempinho Sorte Me gusta Nossa Aquele like Pessoal Boladão Aí Que agora Foi hardcore Velho Caralho Nossa Até apareceu ali Que eu tava Na primeira posição Tô em segundo Na verdade Eita nós Que louco É assim Não fica tão impossível Porque é só a gente Esperar o O pessoal Fazer Aquele Alright Aí a gente passa Né velho A gente espera Todo mundo fazer Pra ir no tempo certo Tempo assim Junto né Digamos assim Vamos lá Pessoal É só a gente Usar a nossa sabedoria Aqui de todo dia Pessoal Né Nossos estudos Meramente calculados Aí vai que vai Nossa Bem doido Bem doido Ainda bem que eu coloquei Em modo padrão Velho Acho que essa é graça Mesmo né Se não fosse Se fosse modo fantasma Aliás Não ia ter muita graça Não pessoal E hoje a graça Foi épica Aqueles dois miliantes Ali velho Eu preciso passar eles Hein Meu Deus Um já passei Um já passei Berg Corre Berg Vamos lá pessoal O segundo e o primeiro colocado Estão ali ó Meu Deus do céu Agora sujou Pessoal Agora sujou Ou não Ah filha da mãe Velho Puta vida Agora ferrou Muito Mesmo Vamos tentar Ter aquela sorte De passar Igual antes Não sei se eu vou conseguir Pessoal né Mas quem sabe Miserável Nossa tem um brother ali Muito bugadão Só deixa a gente Passar na moralzinha Aí ó Ah não Velho Eu ia passar Velho Eu já tava quase passando Já o ride E vem um maluco E me bate Agora eu cheguei Turum Eu lembro a mitar Turum Agora eu tô aqui Turum A gente vai botar Aham 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 Isso Valeu eu Zicão Valeu eu por ter feito Esta marmelada Comigo Mas calma lá Que aqui Aqui dá pra gente Dar aquela patifadinha Ah Ah se não dá A gente patifa Turum Tum 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 Nossa Só que não Pessoal Só que não Não precisava nem resetar Eu acho Mas calma Ali dá pra gente roubar Assim pessoal Agora eu vi Que é possível Então já tô ligado Se eu não conseguir Passar aqui ó Meu Deus do céu Vai Lipão Vai Vai, 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 vai Ah não, não, não Não faz isso comigo não Não faz isso comigo não Olha só como que é Easy Easy pessoal Muito fácil aqui ó Demorou ó Só que na verdade A gente precisa pegar Muito impulso É se a gente pegar Bastante impulso Aqui ó Que eu consigo pegar O checkpoint Vamos tentar fazer isso aqui então Porque pô Esperar dar o tempo Bem certinho Vai ser Super Ultra Mega difícil Então já que não rola A gente tenta dessa forma Ah não velho Ele me bateu de propósito Estou chegando Segura campeão Agora eu vou passar Pessoal Nice Bum Tô no pódio Isso que importa né Vamos lá Só que o Tenso Que agora A pessoa volta Eu preciso fazer A volta Eu não vou conseguir Dar essa Roubadinha não Porque fica bem Bem na Uma parte da Eita nós A parte da rodovia ali Que não tem nenhuma rampa Nada Saca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora é a volta Não sei Muito bem Ok Agora tem a volta Pessoal Agora a gente Precisa mostrar Quem que tem as habilidades Mas eu acho que Mesmo assim Dá pra gente Passar do lado Eu não sei Mas eu acho que Dá pra passar do lado Sim pessoal Eita nós Eita Nossa Muita sorte Ah não Filha da mãe Eu vou ter que dar Um tiro em mim mesmo Pessoal Não tem mais salvação Não velho Eu preciso me dar Um tiro na cara Velho Ó Na muralzinha Vamos lá pessoal Isso Muita calma All right Sim Aff velho Puta vida O Mise completou Na segunda posição E Pô Eu ia chegar no pódio A segunda vez Já que eu faço All right aqui Sem ninguém me atrapalhar Só que Quando eu chego Ali embaixo Chego aqui na verdade Ó Ó O meu zentorno Tá bugando Hard Sabe o que é bugar Hardcore velho Ó Vamos tentar passar O bagulhinho aqui Então Ó Ó Tem mó Mó gente fazendo isso Saca Ninguém faz War ride O pessoal Prefere Sei lá Dar a volta E Tentar pegar Impulso ali Só que é mega difícil É muito melhor A gente tentar Fazer o war ride Aqui ó Ó Ó Segura campeão Aeropasso Só na sabedoria Nice Vou chegar em quarto De ebrei Ó Ó Show de bola Pessoal Nice O war ride Muito Muito divertido Hoje Eu gostei demais Pessoal Me falem se vocês também Se divertiram com esse war ride Que a gente vai E volta E dá os contatos Beleza E vamos ver Aqui quem chegou Em first Foi o Mateus Tamo junto hein E quem jogou Só vamos ver Como que ele passa ali ó Isso meu filho Passa certinho Passa certinho Esse aí meio Bugou um pouco né E quem jogou Com a gente hoje Foi o Deixa eu ver aqui O nome do pessoal Mateus Mizio Gustavinho Zica GGB Cyber G17 Pessanha Super bolado Leandro Gia Piloto X O Bender E quem assistiu Foi o Print Anemone O Delato Lalucas E o Vinicius Mendes Então pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam De clicar no joinha Ali embaixo Que é nóis Também favorita o vídeo E não se esqueçam também De se inscrever aqui embaixo No canal Beleza Um abraço do Lipão Até o próximo vídeo E fui